olá galerinha tudo bem com vocês comigo está tudo bem olha aí como estão lindas minhas plantinhas galerinha olha que linda minha suculenta linda suculenta olha que coisa mais linda olha como estão brotando esses aqui ó pegadinho olha que coisa linda galerinha essa flor aqui é tão linda só não sei o nome eu adquiri ela pela boniteza dela eu ia passando na feira achei ela bonita e comprei olha como ela é linda 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 essa daqui é a bico de papagaio serve para fazer serve para próstata do chá dela até malícia tem ó agora nós vamos ali que eu vou mostrar a vocês seu zé tá catando feijão de corda ali viu aqui quem é que gosta de feijão de corda e eu mesmo amo uma macaxeira e já começou por ali galerinha ó já tá nesse outro lado agora tá catando feijão de corda e olha aí que delícia uma carroçada de feijão de corda maravilha né a goiabinha ó tá flor andial Vou É o jeito né Não vou fazer o fogo lá Vou ajeitar lá mesmo Vou cozinhar até hoje É pai galerinha que tá preocupado aqui Que o nosso fogão tá dando umas explosões Aí ele tá preocupado Porque eu vou botar as panelas lá Mas vai ser o jeito eu botar lá mesmo Mas bugalinho já foi Comprar lá um Um fogão Aí as coisas vão ficar melhor Que tá muito perigoso Olha aí galerinha Chuchu Que coisa mais linda Tem outro lá em cima Ali ó Tem outro ali Que coisa linda E seu Zé tá por ali trabalhando Que bênção né É Cadê? 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 Cadê o Jirimun? Vou mostrar aqui a galerinha Olha aí galerinha Tem outro Jirimunzinho aqui Tem esse aqui Tem um ali no pé de caju E tem outro lá embaixo Coisa mais linda Minha mãe tá ali tricotando só de boinha Ela não gosta de aparecer não Tá certo galerinha Então Tá ali só de boinha Tricotando ali na pracinha dela Eita galerinha Aqui que é laranja É bom apanhar né pai É né Olha galerinha Pai disse que tem machixe Tem mesmo Olha aí Olha que maravilha Eita pai Benza Deus Olha galerinha Isso aqui dá uma machichada Que Não tem pareia não Agora nós comemos no feijão Eu boto no feijão né pai Olha galerinha Que coisa mais linda Depois vai cata né pai Aí pai disse assim Agora eu vou apanhar o feijão filho Não quer nem saber De fazer outra coisa agora Aí quando eu for temperar o feijão Eu vou ter de vir buscar Olha aí Que coisa mais linda Tá o feijão de corte sem usar Ele já vai com o carrinho de mão ali Olha pra isso Ele já apanhou aqui tudo já Opa Esse pé de goiaba aqui É goiaba mesmo Como é araçá É goiaba né O araçá é outro lá né Olha já vai descendo galerinha Vai levar pra casa já Ainda vai apanhar né Eu vou mostrar aqui a galerinha Aí galerinha Depois eu vou mostrar Nesse vídeo Eu acho que nesse vídeo Não Em outro vídeo O fogão O fogão Pra vocês Olha aí Aí buguelinha Disse Ô buguelinha Tem que Correr atrás de um fogão Pra tudo Porque esse aí Tá muito perigoso Ó galerinha Que é fruta Araçá Isso daqui é araçá Aí foi atrás Para comprar um fogão Porque o da gente Tá perigando Explodir Quer dizer Já tá explodindo né Mas Tá perigando Uma coisa Pior né Então ele já Foi adquirir Ver se adquire Outro fogão Pra ficar melhor Olha aí galerinha Que coisa Mar linda Muitas frutinhas Já ó O meu nome Dessa aqui Vai Como é que é assim Siriguela Siriguela Galerinha O nomezinho Foge da mente Olha aí Como tá linda E o interessante Dessa fruta Galerinha É que ela Cai a folha Todinha E só Renasce a folha Quando tá botando Os frutos Não é interessante Olha aí Que coisa Mais linda Aqui Já fez Outro leirãozinho De batata José É assim Ele tira um E planta outro Ó milho Já tem Os pezinhos de milho Por aqui Olha o pé de fava Galerinha Como tá carregado Já comemos um Cozinhado de fava Ontem Um peixe bacalhau Ô maravilha Já tem vídeo Aqui no canal Eu comendo de bolo Vem Vamos lá Dar uma conferida Comendo feijão Fava Iguandu De bolo Eita O pézinho de pimenta Tá todo floradozinho Aqui Tem um pézinho Machiste Meio mortinho Aqui também Aí eu já percebi Que as lavourinhas Nesse lado aqui Não se dá muito bem Aqui ó Os amendoim Muitos amendoim Que eu e seu José Plantou Tá vendo Olha É semente de coentro Ó Vamos botar no feijão Né pai Vamos botar no feijão Aliás Cebolinha E seu José Continua Trabalhando Aqui ó Continua trabalhando Olha aí Que é feijão de cor Tá vendo aí Galerinha Maravilha Né pai É uma benção Aqui galerinha Olha Já economizou Tanto feijão Comprado Porque pai Plantou arrocinho Pra nós aqui ó A gente já Economiza tanto Né Um cozinhadinho De feijão Verde Desse que a gente Bota no fogo Já economiza O outro Comprado Né É uma benção Viu Com certeza Né seu José Quem estiver Gostando do nosso canal Fala o que pai Se inscreve Né Deixa aquele Joia É E compartilha Né pai Pra nosso canal Crescer cada dia Mais Né Com a ajuda De todos vocês Aí E quem quiser Doar Faz aí Valeu demais Né pai Pra ajudar Aí O canal A desenvolver Mais Aqui é O orgânico Né pai Aqui Quando o pai Quer adubar A terra Ele já Puxa Esse daqui Ó Ó aí Pézinho De guandu Pézinho De maracujá Abacaxi E aqui É mais orgânico Aqui o feijão Aqui é outra Hortinha De seu José Ó Olha aí Os pés De covo Como tá bonito Aqui É o pés De orapronobis Ali dentro Olha aí Que maravilha Tá vendo Tudo lindo Olha aí Ó Aqui é A entradinha Da praça De seu José E dona Creusa Eu não vou mostrar Ali que ela tá Ali Licotando Só de boinha Olha aí Tá vendo Pés Pimenta Já tá florando Pois é isso Galerinha Esse foi o Trabalhinho De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se vocês tiverem Gostado Se inscrevam aí No canal Tá certo E deixa aquele Joinho Pra bugelinha E assiste o vídeo Até o final Né pai É isso aí Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Tchau Obrigada